Gente, Belo Horizonte registra um salto no número de casos de arboviroses e neste ano há uma preocupação a mais com a dengue, que é a circulação do tipo 2 da doença, que estava há 20 anos sem infectar os moradores da capital mineira. Para enfrentar o aumento nos atendimentos das pessoas com sintomas da doença, a Prefeitura anunciou reforço nas unidades de saúde, além de outras ações. Quem atualiza a situação epidemiológica na cidade, dá detalhes sobre as medidas, é o subsecretário de Atenção à Saúde, André Menezes, está com a gente aqui. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Vamos fazer primeiro um panorama da cidade de Belo Horizonte. A gente está naquele alerta com a dengue, com as arboviroses. Como é que está a situação aqui na capital mineira nesse momento? Exatamente, Carol. Nós estamos em estado de alerta, né? Desde o final do ano, eu já estive aqui com vocês, né? Desde o final de ano, a gente já tinha observado esse crescimento do número de casos. E nessas duas últimas semanas, de fato, a gente vem vendo um crescimento muito significativo, sobretudo da demanda, né? Da demanda assistencial para os pacientes com suspeita de dengue. Seja nas UPAs, seja nas nossas unidades de saúde, os centros de saúde, né? Os 152 em cada um dos bairros. O que a gente percebe, Carol, é o seguinte. Hoje, a situação epidemiológica, a gente tem uma incidência de casos, de 211 casos a cada 100 mil habitantes. Se tem um parâmetro, a gente estabelece situação de epidemia a partir de 300 casos por 100 mil habitantes. Nós estamos nesse caminho, né? A gente acredita que dentro dessas próximas semanas, no máximo em 10 dias, a gente vai ter, de fato, essa situação já estabelecida. É uma vez que a gente vem vendo, assim, ao longo das semanas, quase dobrando o número de casos de atendimento em cada uma das nossas unidades. Então, a situação, de fato, é uma situação preocupante e importante a gente contar, inclusive, com o apoio da população, considerando aqui que a maior parte dos focos do mosquito ainda estão dentro dos domicílios. André, é prazer falar com você novamente. André, então, a gente pode falar que a gente está em um período pré-epidêmico. Eu não sei nem se existe, tecnicamente, esse termo, mas a gente está em um período pré-epidêmico. E muito, né? Foi falado ontem e muita gente perguntando por causa dessa dengue tipo 2. Fala um pouco dessa característica da dengue tipo 2 e por que ela preocupa tanto. Tá bom. Eu vou até fazer uma pequena correção, João. É o seguinte, a dengue é uma doença viral, né? A gente tem quatro principais sorotipos da doença. Todos os quatro sorotipos, eles têm basicamente a mesma virulência. A gente não tem uma identificação de uma piora, dependendo desse ou daquele sorotipo. Tem alguns estudos tentando mostrar que o sorotipo 2 e o 3 possam ser mais agressivos, mas efetivamente a gente não tem essa percepção. A percepção que a gente tem é a seguinte, que uma vez que você já teve um quadro de dengue, você tem um segundo ou um terceiro quadro de dengue, a tendência de que a doença seja mais agravada num terceiro ou num segundo ou num terceiro quadro é maior. Então, de fato, a gente tem esse maior risco. E em relação ao momento epidemiológico agora, nós temos uma circulação maciça do tipo 1. A grande maioria dos casos que a gente está identificando até agora é o tipo 1. A gente tem uma entrada que começou no final de dezembro do tipo 2. A gente está vendo o tipo 2 ampliar. E a gente já teve caso tipo 3. E nessa semana parece que já identificamos mais um caso tipo 3. É o tipo 3 que a gente tem alguns anos que a gente não tem a presença em Belo Horizonte. E qual que é a importância disso? Uma vez que se teve a dengue do tipo 3, por exemplo, você não vai ter aquela doença novamente. Você pode ter dengue, mas pelo sorotipo 2 ou pelo sorotipo 1. E como o tipo 3 não circulava em Belo Horizonte há muitos anos, então a gente tem uma população mais suscetível. E além dessa suscetibilidade, como a gente tem hoje os três sorotipos circulantes, e ainda a gente já sabe da circulação do tipo 4 no norte do país, e a gente sabe que o mosquito não tem barreira geográfica, e a gente pode em algum momento o sorotipo 4 chegar aqui na cidade, a gente vai ter então os quatro sorotipos circulantes, e efetivamente então a gente tem uma suscetibilidade ainda maior para a população com os quatro tipos. Então assim, se eu tive com o tipo 1, eu ainda posso ter do tipo 2, do tipo 3 ou do tipo 4. Então por isso a nossa preocupação. Andrei, como é que vai funcionar esse reforço nas unidades de saúde de Belo Horizonte para atender pessoas com sintomas das arboviroses? Nesse último final de semana a gente já ampliou 5 centros de saúde, nos finais de semana, no sábado e no domingo, exatamente nas áreas mais afetadas, onde a gente tem o maior atendimento de dengue. E nesse próximo final de semana a gente abre mais um centro de saúde, na regional nordeste, que a gente não tinha aberto, exatamente por esse critério epidemiológico. E a gente abriu hoje então um centro de atendimento de arboviroses que é anexo à nossa UPA Centro-Sul, uma unidade específica para o atendimento de pacientes com sintomas de dengue, e amanhã a gente está abrindo mais uma unidade no Barreiro, que vai funcionar dentro do anexo ao Hospital Júlia Kubitschek, também um CAA, que é um centro de atendimento de arboviroses. A gente diz arboviroses, mas a população entende que é um foco maior na dengue, as arboviroses aqui nós estamos falando especificamente dengue, chikungu e zika, de fato nós temos tido muito poucos casos de chikungu e zika, e o maior número é dengue mesmo. E essas unidades então têm esse foco específico de atendimento só dengue, e são unidades que vão funcionar no meio da semana, exatamente como suporte também, não só as unidades aos centros de saúde, mas também as unidades de pronto atendimento. André, em relação a esses novos centros, esses novos centros vão atender só pessoas com sintomas da dengue, e aí eu te pergunto, quando essa pessoa vai para lá, é por ela própria ou os centros de saúde vão encaminhar? E esses centros também são aqueles de hidratação que a gente tem quando a gente tem epidemias das arboviroses? Te explico, João. A gente tem então, nós temos 152 centros de saúde abertos no meio da semana, esses continuam abertos, continuam sendo a referência para a população nos casos de dengue, e aí a gente abre então esses dois serviços a mais, esses CEAS, no sentido de receber como um suporte adicional à população com sintomas de dengue, né? Febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchinhos no corpo. A população, além de ter o centro de saúde, ele também passa a ter essas duas unidades nesse momento como suporte. Então, são unidades adicionais mesmo para o suporte a toda a rede. A população pode buscar de livre e espontânea desejo, né? Essas duas unidades adicionais. A gente faz essa oferta na Centro-Sul, exatamente pela circulação de pessoas, no Barreiro, pela quantidade de casos, exatamente para ser mais um ponto de atendimento e para distensionar e para melhorar o atendimento das UPAs e para que a gente tenha um atendimento mais rápido e acontento. O nosso prefeito, Foad Noma, nos solicitou, assim, empenho total, exatamente para que a gente consiga dar uma atenção cada vez mais rápida e a tempo para a nossa população. Tá, e Central 98, segunda edição, recebendo o subsecretário de Atenção à Saúde, André Menezes, falando para a gente sobre o panorama de Belo Horizonte e esses mecanismos aí para reforçar o atendimento às pessoas com sintomas, principalmente da dengue. André, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central. Por nada, obrigado Carol e João, estou sempre à disposição. Também portas abertas aqui, bom trabalho para vocês.